mas vamos lá vamos para a quarta pergunta do nosso bate-papo aqui do Marlon Oliveira como se preparar para evitar que as máquinas tomem seu emprego tem muita gente preocupada com o mercado de trabalho no futuro com os próximos passos, com as profissões do futuro, habilidades e tudo mais como se preparar para evitar que as máquinas tomem o seu emprego nossa, essa é clássica, a notícia boa é que esse medo é antigo ele não está acontecendo só agora nessa revolução industrial 4.0 desde a primeira as pessoas tinham medo tanto é que é o movimento dos ludistas as pessoas iam lá e quebravam as máquinas o que a gente sabe ao longo do tempo é que na grande é claro que alguns setores eles realmente são substituídos mas quando você olha no global o número de empregos que são perdidos pela automação com o número de empregos que são criados pela nova economia que ela vem depois o que acontece é um rearranjo econômico se você pega a escala de novos trabalhos e de automação o mercado ainda ele não trouxe aquela redução a ponto de não ter vaga para os humanos então a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é primeiro, não vamos criar pânico porque algumas profissões elas são substituídas mas outras surgem e mesmo em casos de não substituição por exemplo, vou dar um exemplo do RH o RH eu acompanho muito eu estudo bastante não tem previsão de o RH ser substituído por máquina mas tem uma previsão muito forte do RH ser automatizado o que significa? qual a diferença disso? significa que o RH ele vai entrar com muita tecnologia tecnologia pesada que ele vai passar varrendo toda a parte operacional ela tende a ser entregue para a tecnologia de forma que o modo de trabalhar ele muda então no caso de RH específico a previsão é de que mude a forma do profissional de RH atuar então basicamente as tarefas que são operacionais elas não serão mais feitas por humanos né e surge para o RH um novo papel que eu pessoalmente acho muito mais estratégico muito mais delicioso que é exatamente você focar nas questões que são mais ligadas a soft skills as questões comportamentais as questões de você desenvolver as pessoas falando de outra forma aquela parte chatíssima que é ficar lendo currículo em processo seletivo aquela parte mais mecânica mais burocrática isso aí a gente já faz deixa que a tecnologia faz mas o que a tecnologia não faz? é exatamente essas questões ligadas às competências ligadas ao desenvolvimento das pessoas e isso é muito mais estratégico e isso é muito mais promissor então por exemplo na área de RH é um caso clássico de que a chegada da máquina ela vai favorecer muito mais os profissionais que estão na área do que prejudicar ou roubar os empregos porque você vai criando novas demandas né hoje em dia até alguns anos atrás você tinha a grande maioria das empresas fazendo recrutamento de seleção um pouquinho de avaliação de desempenho agora você tem a empresa podendo pensar em experiência do colaborador em marca empregadora você tem outras áreas que você pode explorar a gestão de pessoas que antes você não tinha tempo para fazer porque você estava ali perdido no operacional e isso acontece dei o exemplo do RH mas isso também acontece em vários setores então eu acho que é observar porque de maneira macro o que acontece é um rearranjo um reordenamento do trabalho então ter a visão de assim para onde o meu trabalho está indo e como profissional não tem medo de mudar não tem medo de se adaptar agora esse medo ele sempre existiu ele vai continuar existindo daqui 100 anos o Tiago vai entrevistar outra pessoa que vai continuar com medo é padrão é padrão desde a revolução industrial lá das máquinas começaram toda essa polêmica eu acho que o grande segredo é justamente a gente se colocar na posição de ser humano capacidade de pensar e entender na real que o que é automatizável vai ser automatizável faz todo sentido e aí surgem como você bem colocou novas competências novas habilidades até mesmo a galera para pensar tudo isso todas essas novas funcionalidades ou para controlar essa tecnologia para melhorar essa tecnologia são outras coisas que vão se tornar fundamentais novas profissões surgem algumas deixam existir mas novas surgem e a gente tem que observar que existe uma tendência na maioria das áreas as novas profissões que surgem ela tem maior valor agregado é uma oportunidade porque teoricamente as pessoas podem ganhar mais mas nossa grande ameaça enquanto país é que também exige um nível de educação melhor então a gente tem que focar muito na educação na capacitação porque a tendência é de novas vagas surgirem com maior poder de remuneração mas aí você tem que estar minimamente capacitado para isso é uma oportunidade de analisar que fornece uma mágica a gente tem que ter de 360 novas para isso e um nível Obrigado.